Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé então, Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto então, vem o socorro sim, Deus proverá, Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá Deus proverá, Deus proverá Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então, Deus proverá, Deus proverá Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá